Olá, pessoal, estamos de volta com mais uma análise dos acontecimentos do dia. E se você puder, se inscreva em nosso canal, que nos ajuda bastante. No programa de hoje, vamos mostrar a situação que o ex-presidente americano Donald Trump se meteu depois de um caso extraconjugal. Esse é o assunto do dia hoje em todo o mundo. Ainda no campo internacional, a Finlândia conseguiu, enfim, se tornar membro oficial da OTAN e escapar das possíveis ameaças russas ao seu território. E o Banco Mundial elogiou a gestão brasileira sobre a pobreza do país durante a pandemia de Covid-19. Foi o melhor de toda a América Latina. Esses são os principais destaques do programa de hoje, que está começando agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. É uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. E vamos direto para o primeiro tema de hoje, que está chamando a atenção do mundo. Pela primeira vez na história, um ex-presidente americano está se sentando no banco dos réus. Mr. Donald Trump foi acusado de vários crimes. E o principal deles, o que o está levando para o tribunal, é justamente o de ter cometido um caso extraconjugal. Antes mesmo de começar a campanha eleitoral, que terminou com a eleição dele em 2017, Donald Trump ofereceu 130 mil dólares para uma atriz pornô conhecida como Stormy Daniels para que ela não aparecesse na mídia e revelasse que teve um caso sexual com o então candidato à presidência dos Estados Unidos. A suposta relação teria ocorrido quando nasceu o filho caçula de Trump e no mesmo período que a esposa dele, Melania, estava de resguardo. Trump negociou com a atriz pornô via seu advogado na época, Michael Cohen. O caso aconteceu na cidade de Nova Iorque, onde não é crime negociar entre as partes para que não haja acusações. É permitido por lei? O que não pode é pagar por sexo. Aí a coisa complica. Mas a acusação não se tratava disso e o procurador responsável pela denúncia, Oven Bragg, estava como um cão farejador atrás de um tropeço do ex-presidente. E parece ter encontrado. Ao pagar a atriz, Trump declarou 130 mil dólares como pagamento de honorários advocatícios para seu antigo representante. E isso constituiu, de acordo com a promotoria, em falsificação de registro na contabilidade de sua empresa, a Trump Organization. E, de acordo com as leis de Nova Iorque, é crime grave passível de prisão. Trump deverá ser fichado, fotografado e colocar as digitais no hall dos acusados para que possa se sentar diante do júri popular de Nova Iorque. O juiz responsável não permitiu a presença de câmeras de filmagem na corte para que o caso não ganhasse mais proporções publicitárias em todo o mundo. Juan Manuel Merchan é de origem colombiana. Ele nasceu em Bogotá e foi com a família para os Estados Unidos aos seis anos de idade. Ele já julgou um executivo das empresas Trump, Allen Weissenberg, e disse que daria uma sentença maior do que os cinco meses de cadeia se o executivo financeiro não tivesse feito um acordo de leniência com a promotoria. Ele e o promotor estão acostumados a trabalhar juntos e são reconhecidamente simpatizantes das ideias do Partido Democrático americano. O promotor Alvin Bragg seria, inclusive, filiado ao partido do atual presidente Joe Biden. Para muitos analistas, essa é mais uma perseguição política do que propriamente jurídica. E Trump parte do mesmo princípio, já que sofre as consequências de um sistema que ele mesmo abalou quando foi eleito presidente. Há quem diga que essa manobra seria para anular a tentativa do ex-presidente de retornar ao poder no próximo pleito. Os democratas sabem que o governo de Joe Biden representa a maior rejeição dos americanos em todos os tempos. E Trump conta com o apoio dos conservadores, principalmente na defesa da economia interna e no fortalecimento da política internacional. Tirar do páreo um candidato forte como ele é, se torna uma missão dada para a justiça de Nova York. Porém, uma condenação de Trump não o impedirá de concorrer nas prévias republicanas que se aproximam. De novo, o que acontece nos Estados Unidos reflete imediatamente no Brasil. O desfecho dessa história, desse julgamento, pode determinar os rumos que os juízes brasileiros irão adotar para com o também ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto em um país como no outro, o objetivo é evitar que a força da extrema-direita se estabeleça novamente. E já que falamos de Bolsonaro, o Banco Mundial veio com um enorme elogio ao procedimento adotado pelo governo dele no combate à pobreza no período da pandemia de Covid-19. Relatório do Banco Internacional mostrou que o país teve uma recuperação melhor do que todos os seus vizinhos da América Latina durante o período. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 4 de abril, pelo Banco Mundial no Relatório Econômico da América Latina e Caribe. A pandemia de Covid-19 reverteu uma década de progresso na redução da pobreza na maioria desses países, com exceção do Brasil, graças à política sanitária de combate à doença adotada pelo governo Bolsonaro. Foi o que revelou o relatório do Banco Internacional. E, de acordo com os números, o percentual da trajetória da pobreza é menor quando o Brasil é incluído. O Brasil cai de 34% para 28,4%. A proporção de pessoas que estão na classe média é maior na região da América Latina e Caribe ao considerar dados do Brasil. Atingiu 37,6% em 2022, de acordo com o estudo do Banco Mundial. Sem o Brasil, cai para 34,6%. Ou seja, o texto afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem a linha para a pobreza. Com a ajuda do Congresso Nacional, o ex-presidente Bolsonaro viabilizou rapidamente o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia. E o resultado foi o melhoramento das condições de vida dos mais necessitados. Aonde que o Brasil fez sofrer aqueles que pegaram a doença, como os esquerdistas adoram propagar aos quatro ventos? Se foi ruim no Brasil, foi pior ainda em todos os outros países vizinhos e Caribe, que eram e ainda são governados por partidos de esquerda. A constatação é de um órgão internacional totalmente independente de ideologias políticas. O governo anterior agiu como deveria, sendo o primeiro a comprar as vacinas tão logo elas estavam disponíveis. E mais, ajudou no salvamento da dignidade dos brasileiros, sendo rápido o suficiente para cumprir com o auxílio emergencial. O resultado foi mostrado em ciência, encomendada e executada pelo Banco Mundial. Que esses dados e constatações sirvam agora para convencimento dos que adoram não enxergar. Aliás, a tentativa de colocar vendas e mordaças nas mídias sociais ganhou um opositor de peso. O deputado federal Gustavo Gaia, do Partido Liberal por Goiás, propôs ao Congresso Nacional uma CPI da censura para investigar decisões do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados e mira exclusivamente nas decisões dos ministros do STF, que proibiram a liberdade de expressão e cancelaram perfis nas redes sociais. Para que a CPI vingue, são necessárias 171 assinaturas. Mas há quem diga que o procedimento deverá sair do papel, dado ao nível de insatisfação que a maioria dos parlamentares está em relação às decisões do tribunal. Em entrevista a uma importante coluna da Capital, no site Diário do Poder, o deputado disse, abre aspas, Tentar caminhar em direção à regulamentação das mídias sociais com o claro intuito de abafar as verdades escondidas sob o argumento das fake news pode se tornar um esforço em vão. Qualquer medida nesse sentido terá de contar com a bênção do Congresso Nacional, onde a maioria dos novos parlamentares foi eleita justamente graças às mídias sociais. Todos sabem da importância e força que o setor tem, inclusive para colocá-los onde estão hoje. Censurar os meios pode representar um fim de carreira e sonho de muita gente que apenas está começando. Não tem como vingar. E agora mais uma internacional muito importante. A Finlândia, sob forte protesto russo, entrou nesta terça-feira definitivamente para a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O país superou a resistência do governo turco, que até a semana passada era contra a inclusão dos finlandeses. A adesão oficial aconteceu em uma cerimônia em Bruxelas, com a presença de chanceleres dos países da Aliança e o secretário de Estado americano Anthony Blinken. Com esse importante passo, o país nórdico fica automaticamente protegido por todos os membros da Aliança Militar Ocidental. Sendo assim, caso o território finlandês, que tem fronteira com a Rússia, seja invadido, tropas da OTAN automaticamente entram em ação para defender. Já em Moscou, o Kremlin anunciou retaliações imediatas. Em declaração nesta mesma terça-feira, o porta-voz Dmitry Peskov afirmou que o governo russo será forçado a tomar medidas para assegurar a segurança de seu país. Em resposta à entrada da Finlândia na OTAN. Ele chamou a decisão da Finlândia de uma ameaça hostil à segurança da Rússia. Agora, senta e chora, neném. Não dá mais para fazer nada. Se a Rússia tinha planos contra o país nórdico, pode esquecer. A iniciativa também deve acelerar o processo de inclusão da Ucrânia no tratado também, o que obriga a Rússia a ficar mais encolhida naquilo que ela mesma dizia não querer jamais. Falta também a inclusão da Suécia, outro país que se considerava neutro, mas que depois das iniciativas hostis da Rússia contra a Ucrânia, resolveu abrir o olho e também pediu para ser parte do bloco. O problema da Suécia está na exigência do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para a extradição de membros turcos considerados terroristas presos na Suécia. Os suecos estão resistentes e, por isso, a inclusão ainda está pendente. Ficamos hoje por aqui com esses assuntos, mas amanhã tem mais, muito mais. Estamos de olhos bem abertos. Se inscreva em nosso canal e compartilhe os vídeos se tiver gostado do que viu hoje, por favor. E não se esqueça de dar um like também, nos ajuda muito. Obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.